Peguei, peguei, puxa pra cá, não cavalo, o cavalo vai atravessar o rolê, vamos puxa, 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 calma, calma, facadinha no bucho, aí, boiou, boiou, aí, debocha, vamos puxá-la aqui, ó, vem pra nós. Vem, 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 vamos esfolar o C sim, eu não sabia que dava pra laçar o bicho morto não, mas laçamos, aí, ó, agora, né, consegue esfolar, mano, olha o detalhe do jogo, você arrasta o bicho, fica ali na lama ou a marca do bicho, meu Deus do céu, é muita perfeição pra um jogo só, esfolado com sucesso, ó.